PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-BA-IA! E hoje a gente tem muitas informações aqui pra vocês. Nenhum furo de reportagem em específico, mas é um plantão importante aí pra dar uma apanhada geral, uma pincelada aí em todas as movimentações feitas no mercado até então. Tanto de sondagem, quanto de contratação, tanto de encaminhamento de venda, de retorno de empréstimo, de novo empréstimo e inúmeras outras coisas aí que venham a interessar a AutoCentricolor. Então preste atenção em tudo, fica aqui comigo pra você não perder nada do nosso Esquadrão de Aço. Beleza? Vamos para as notícias. Bom, a primeira informação é que o Marcelo Vilina, que era gerente das divisões de base do Esporte Clube Bahia, foi demitido, isso mesmo. E agora Belintane fala em uma proposta um pouco mais ousada pra poder fazer com que a base dê resultados concretos, o que tá fazendo falta aí nas últimas temporadas. No ano de 2019 mesmo, o Bahia não chegou a revelar, assim, nenhum jogador. Só Ramírez, que tinha surgido em 2018, foi emprestado com a opção de compra, mas ninguém apareceu no time titular aí como solução de problema ou pra poder agregar aí a equipe. E para o ano de 2020, o Bahia estima um orçamento de 179 milhões de reais, que seria, novamente, como foi na temporada 2019, o maior orçamento da história do Esporte Clube Bahia. Tomara que a gente saiba usar muito bem essa grana. E a cidade tricolor, hein, papá? Já tá prontinha, em breve poderá ser utilizada, em breve vai ser utilizada como teste pelo time de aspirantes, pelo time de transição aí no finalzinho de dezembro. A mesma só vai ser inaugurada definitivamente no começo de janeiro, ali, pelo dia 3, quando todo mundo se apresentar aí para a próxima temporada. E o nosso Bahia ainda decepcionou um bocadinho aí dentro de campo, na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A 2019. Entretanto, mesmo assim, subiu demais no ranking da CBF. Pela primeira vez, figura ali em décimo lugar entre os 10 melhores times do Brasil, né? E isso aí levando em consideração as últimas temporadas, o fato de ter avançado na Copa do Brasil até as quartas em dois anos, até as quartas da Sul-Americana, ter ficado ali entre décimo e décimo primeiro no Brasileiro, e ter conquistado títulos da Copa do Nordeste, do Campeonato Maiano, etc. E tal. Agora vamos falar do que geral gosta, né, papá? A contratação. Mas antes, não do jogador que está vindo, tá? Arthur Vitor acabou se despedindo da torcida tricolor através de uma publicação no Instagram. O Palmeiras, como já havia denunciado há uns dias atrás, há uns tempos atrás, né? Contará com Arthur Vitor para a temporada 2020. Isso fez com que o Bahia tivesse muita dificuldade de adquirir o atleta em definitivo, porque o valor de mercado dele está extremamente alto, ele está muito valorizado, e se o Palmeiras não utilizar, ele deve vender para fora. Contudo, outros jogadores também se despediram, já esses eu acho que agradaram a parte majoritária da torcida. Ezequiel, Shailon, Xandão e Guerra, tem seu contrato chegando ao fim, no final agora de 2019, e não ficarão no Bahia para 2020. Além deles, tem Fernando, o goleiro reserva, que está sendo avaliado aí, mas dificilmente ficará. E também o zagueiro Hernando. O Bahia tem preferência na sua renovação de contrato, mas também ainda não sabe se continuará com o atleta. Entretanto, esses quatro que eu citei aí já se despediram. O Xandão, inclusive, já foi contratado pelo CRB, e vida que segue. Mas teve um jogador que não tem seu contrato se encerrando agora, no final de 2019, era só no final de 2020, que renovou o contrato com o Bahia, adiantou, postergou um pouquinho mais esse contrato, até o final de 2022. Estou falando do meio campista, volante, Flávio, que continua do Bahia aí para pelo menos três temporadas. E o Vasco da Gama, por indicação de Luxemburgo, demonstrou interesse no lateral esquerdo, Moisés, que foi muito contestado pela torcida tricolor no ano de 2019. Luxemburgo falou de Douglas Santos, que está no Zenit, altamente valorizado, e de Moisés como nomes aí que ele sugeriu para a lateral esquerda. Mas não há nenhum tipo de conversa ainda, de proposta ou algo do tipo, para tirar o jogador do Bahia. Lembrando que ele pertence ao esquadrão de aço, o Bahia acabou contratando em definitivo. Agora vamos falar do time de aspirantes? Pois bem, o Bahia está contratando aí muitos jogadores para essa equipe, que atuará no Campeonato Baiano, dando um descanso e alargando um pouco mais o calendário para o time principal. E esse time que já está sendo preparado por dar o Cavalcante, já vem treinando para o Campeonato Baiano desde o começo do mês de dezembro, recebeu alguns reforços, ou vai receber alguns reforços aí nos próximos dias. O lateral esquerdo, Hélio Júnior, que acabou sendo revelado pelo Atlético Mineiro, e que estava no Portimonense de Portugal, chega inicialmente, pelo que a gente acredita para esse time Sub-23. Mas também tem capacidade para jogar no time profissional, e eu acho que vai ser preparado para isso. Tem 19 anos, já jogou nas seleções de base, inclusive no Sub-20, junto com o Carlos Amadeu, foi o capitão da seleção brasileira. Além dele, Levi, que se destacou na Copa Baiana, no Fluminense de Feira, pode estar pintando no Tricolor. O Regis também, que a gente não sabe muito bem também se vem para o time principal ou para o time de aspirantes, que tem 21 anos e estava na Chapécoense, fez apenas um gol na temporada, apesar de ser atacante. Vem aí também, acreditou que para ser testado. E tem o Ramon Volante, que jogou esse ano no Vila Nova, lá de Goiás. Contudo, pertence ao Internacional e deve vir para o Bahia. E no time principal, que a gente tem aí sim, convicção que vem para o time principal, o Esquadrão já confirmou a contratação do meio campista Danielzinho, que estava no Fluminense, estava um pouco insatisfeito lá, teve seu contrato chegando ao fim, tinha contrato com um salário de 40 mil reais no Fluminense, ficava muito chateado pelo fato de jogadores que eram menos úteis do que ele, que fez uma temporada extraordinária pela equipe carioca, está recebendo muito mais, e ficou insatisfeito e acabou aceitando a proposta do Esquadrão, mesmo a gente tendo que disputá-lo com o próprio Fluminense, com o Atlético Paranaense, com o Grêmio e com o São Paulo. A proposta que o mais agradou foi a do Bahia, e ele vem também sendo pedido, solicitado por Roger Machado, com um contrato de dois anos, podendo aumentar para mais um ano aí, caso dê tudo certo. Outros dois atletas que estão na mira do Bahia são o atacante Carlos Eduardo, que se destacou muito no Goiás, fez uma temporada extraordinária no acesso dos caras, mas que foi contratado pelo Palmeiras e acabou não obtendo êxito, não foi muito utilizado, ele também interessa ao Atlético Paranaense. E o zagueiro Klaus do Internacional, que tem seu contrato com o Inter até o final de 2020, mas aparentemente está querendo respirar novos ares. Eles estão sendo sondados aí também pelo Bahia, que está analisando o mercado como um todo. Bom, pessoal, é isso aí, esse foi o Plantão Tricolor de hoje, espero que vocês tenham gostado e sobretudo ter ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like, fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades daqui do canal e não esquece de compartilhar com a rapaziada. Beleza? Tamo junto, eu sou o Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você?